Olá! Boa tarde! Boa tarde! Eu vim contar pra vocês a história de como eu morri. É, mas não se preocupe, a história é até engraçada. É, e pra falar a verdade, ela nem sequer é minha. Essa é a história de uma garota chamada... Casmo! Muito bem! E ela começa com o sol. Era uma vez uma cotícula do sol que caiu do céu dando origem àquela flor dourada mágica ali. Ela era mágica porque tinha o poder de curar doentes e feridos. Ah, estão vendo aquela velhinha ali caminhando com dificuldade? Olha, prestem bastante atenção nela, porque ela é muito importante. Muitos anos se passaram e ali surgiu um reino, governado por um rei e uma rainha muito queridos por todos. A rainha estava prestes a dar à luz, mas ficou doente. Muito doente! O rei então ordenou que procurassem uma cura por todos os cantos. Ordeno que encontrem uma cura para a rainha. É, eles tinham um pouco tempo e estavam à espera de um verdadeiro milagre. E o milagre era justamente aquela flor dourada mágica ali. Não falei que a velhinha era importante? O nome dela é Mama Gotham. Ao invés dela compartilhar aquele dom enviado pelos céus, ela tomou para si a flor dourada mágica e ela a usava para rejuvenescer. Tudo o que ela precisava fazer era cantar uma canção especial. Brilha linda flor, teu poder venceu. Ai, de volta já... Melhor que o Botox. Porque uma vez foi meu, uma vez foi meu... É, sinistro, né? Vocês viram? Ela canta e resvenece. Assustador! Olha a guarda real aí. Vixão! A flor que brilha é como o sol. Ela é a cura para a doença da rainha. É! Realmente, a flor dourada mágica curou a rainha. E então nasceu uma linda princesa de caixinhos dourados chamada... Rafa Luzera! O rei e a rainha ficavam muito felizes. E para comemorar aquela data, eles lançaram lanternas flutuantes no céu. Tudo estava lindo, tudo estava perfeito, mas... Aquele momento chegou ao fim. A Mamacota invadiu o castelo, raptou Rapunzel e simplesmente desapareceu. O rei, então, ordenou que procurassem Rapunzel por todos os cantos. É... Ordeno que procurem Rapunzel! Procuraram, procuraram, mas não encontraram. Porque no meio da floresta, no alto de uma torre, a Mamacota cuidou da Rapunzel como sendo sua filha. Ela finalmente tinha encontrado uma nova flor dourada mágica, justamente a Rapunzel. Só que dessa vez, ela estava disposta a mantê-la escondida. Por favor, abram as cortinas! Querida, cantaria para mim, aquela canção... Mamãe está se sentindo confortada. Brilha linda foi, teu poder venceu, traz-te volta já, o que uma vez foi meu, o que uma vez foi meu. Mamãe, por que eu não passei lá fora? Filha, lá fora o mundo é perigoso demais, muitos homens cruéis aqui, você vai estar segura. Te amo tanto, querida. Te amo mais. Eu te amo muito mais. É, mas as paredes daquela torre não podiam esconder tudo por tanto tempo. Todos os anos, no aniversário de Rapunzel, o rei e a rainha lançavam lanternas flutuantes pelo céu, na esperança de que um dia a princesa desaparecida retornasse. São as calças que nós estamos conhecendo. A última vez que está começando, a gente não leva no chão. A gente não leva no chão. A gente não leva no chão. Amém. Amém. As mesmas luzes convidando a vencer, como será, preciso descobrir, minha mãe agora bem podia deixar eu ir. Amém. Vamos, Clay? Vamos, Clay? Olha só, amigos, tá decidido. Eu quero um castelo só pra mim, pronto. Ah, mas se fizermos o serviço, você poderá comprar seu castelo. A gente vai ganhar uma ganha. Olha, tem musiquinhas ali. Olha, tem musiquinhas ali. Vem! 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 Foi muito mais fácil do que imaginei. Vamos, amigos! Vamos! Vamos! Vamos nessa granja! Olha, hoje o dia vai ser ótimo! Eu finalmente vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Ela chegou já. Já me frustraçou. Não, mamãe. Abusão, por que demora tanto? Aqui, mamãe. Já estou velha de tanto esperar. Seja bem-vinda. Como você consegue fazer isso todos os dias, minha filha? Parece tão exaustiva. Não é nada, não. Então por que demora tanto? Ah, tudo bem, mamãe. Então, mãe, a minha filha é muito especial. Olha o que eu vejo aqui. Olha pro espelho. Uma jovem forte, inteligente, bonita, simpática. E você também está no espelho. É, tudo bem, mamãe. Não é de tudo com tanta seriedade. Claro, mamãe, então, tem uma coisa muito especial que eu queria pedir. Olha o que eu tô esgotada, Rapunzel. Cantaria pra mim aquela canção? Depois a gente conversa. Claro, mamãe. Rapidinho. Brilhina flor até poder vencer. Eu faço as voltas já pra uma vez pro meu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso, mamãe, já foi. Então, como eu tava tentando falar e você não deixou falar, então eu vou falar. Agora vem o meu aniversário. Tchau! Impossível. Obrigada. Não, não. Eu lembro muito bem que o aniversário dela foi ano passado. Então, mamãe. É um evento anual, sabe? Todo ano vai ter meu aniversário. E eu queria te pedir uma coisa muito especial. Que, na verdade, é uma coisa que eu sempre quis, né? Mas é que amanhã eu vou fazer 18 anos. E aí eu achei que era uma idade legal. Ai, sabe o que eu acho? Que é uma data muito especial. Ai, eu ia ver as luzes flutuantes. Por quê? Eu esperava que você pudesse me levar pra ver as luzes flutuantes. Ah, você quer dizer as estrelas, não é mesmo? Não, mamãe. É que tá. Eu laveei todas as estrelas do céu. E elas estão sempre lá, no mesmo lugar paradas. Essas luzes são diferentes. Elas só aparecem na noite do meu aniversário. Eu não consigo parar de pensar que foram feitas pra mim. Eu quero muito saber o que são, mamãe. Mas não tem janelas. Eu quero ver pessoalmente. Desperta. Rapunzel, você tá querendo ir lá fora? Querida. Ora, 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 Rapunzel. Você é tão frágil como as coisas. Ainda amaldinho e morro. Sabe por que estamos nessa dor, meu? Isso aí, deixa eu cantar aqui. Pra manter você. São e salva. Esse dia chegaria, eu já sabia. Ver que o negócio é tão satisfaz. Mais. Aí, não. Minha coração, sua mãe. Sabe mais. Tá? Sua mãe sabe mais. Esse é o meu amigo. É o meu nome do estado. Sabe mais. Cheio de medo. Não acredito. Amor. 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 Vai mais chupir, você vai ver, você não vai sim, sua mãe sabe mais. Vamos lá, 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 vamos lá. Joga de vegetal, a temperatura pronta, o mesmo direito. E ainda por cima, olha que gorguxa, eu só digo, eu te amo, sua mãe entende, quer te dar ajuda e sofrer de Deus. Rapunzel? Sim, mamãe. Nunca mais me peça pra sair dessa torre, ó, tudo bem? Tudo bem, mamãe. Ó, que gaxinha, ó. Te amo tanto, querida. Eu te amo mais. Não, 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 não. Mamãe te ama muito mais. Você acha que engraçado que eu falo com você? Não se esqueça e obedeça sua mãe. Sabe mais. Obrigada. Mamãe tem que ir embora. Fiquei de lá na feira, esqueci de empacar o homem. Abre a praça. Não sai daí, hein? Tudo bem, mamãe, não vou. Fica aí quietinha. Eu nunca mais vou sair. Fica de lado dela, gente. Não deixa ela sair. Ah, não, não. Isso é péssimo. Isso é horrível. Isso é de quinta categoria. Mano, o que é péssimo? O que é o bífero de quinta? Ah, eles nunca acertam o meu nariz. Olha só as narizas aqui, ó. Ah, mas quem se importa? Quem se importa, Cleio? Ah, vocês estão falando assim porque tá com vocês, né, engraçadinhas? Olha, uma torre e a gente pode ficar ali até os guardas irem embora. O que vocês acham? Acho uma moita aí. Olha só, vocês me dão um pezinho, eu subo e aí eu uso vocês. Tá bom, tá bom. Fica aqui. Mas primeiro passa a dorão pra cá. Coroa. Peraí. Eu não acredito que depois de anos trabalhando juntos vocês não confiam em mim. É, não. Tudo bem, calma. Segura ali, pai. Vou dar um pezinho. Pronto. Agora vem, vem, vem. Segura aqui, Cleio, rapidinho. Aqui, aqui, aqui. Acho que não vai dar pra escutar vocês não, amigos. Eu tô com as mãos ocupadas, ó. Ah, cuidado que o guarda tá chegando, hein. Olha só, pega. Volvem aqui, hein. Volvem aqui. Volvem. Ai, olha, é tão lindo, olha. Enfim sós. Bravo. Eu bati numa pessoa. Eu bati numa pessoa. Eu bati numa pessoa. Fraca demais pra ir lá fora, mamãe. Diz isso pra minha frigideira. Oi, Miguel. Oi. Duas traças. Tô indo, mamãe. Mamãe, tem uma surpresa. Ah, eu também tenho. Ah, minha deve ser muito maior. É, eu duvido muito. Eu que duvido muito, Ramírez. É, eu bati numa pessoa. Chegou. Aqui, mamãe. Calma. Ai, bem-vinda. Mamãe. Olha, eu trouxe. Avelães, vou fazer uma sopinha delícia pro jantar. Legal, mamãe, obrigada. Então, mas isso é uma coisa muito, muito estranha. E eu queria te falar uma próxima... Eu espero que você não esteja falando do assunto das luzes pituais. É, na verdade, é sobre isso mesmo, mãe. Não, não quero. Mas é porque vai mudar a nossa discussão. E você acha que essa luz é forte bastante. Você não é forte bastante. Mas, mamãe, se você soubesse que aconteceu, você ia entender que, na verdade, eu sou forte bastante. Rapunzel, chega! Você nunca vai sair dessa torre! Entendeu? Ah, agora eu sou a de novo. Tá bom. É, eu só ia... Na verdade, eu já sei o que eu quero de presente. E o que seria? Tinta branca. Sem tá daquelas coxinhas que você me trouxe uma vez, sabe? Ah, era isso que você quer falar? Ah, Rapunzel, por que você não falou antes? Claro, tinta branca. A mamãe vai ter o maior prazer em buscar pra você. Obrigada. São três dias de viagem, Rapunzel. Vai fazer isso mesmo com a sua mãe? Eu achei que seria uma ideia melhor do que as estrelas. Você tem toda a razão, Rapunzel. A mamãe não te ama tanto. Eu te amo mais. Eu te amo muito mais. Vem, joga a França. Três dias de viagem, gente. Eu vou te comer agora, você vem sempre. Você está maravilhosa. Tchau, Rapunzel. Tchau, mamãe. Boa viagem. Tchau, três dias, hein? Não sai da linha. Tá bom. Lutar é... Peraí. Lutar é inútil. Eu estou me ando. Quem é você e como me encontrou? Como é que é? Quem é você e como me encontrou? Responde. Tudo bem, amorinha? Rapunzel. Rapunzel. Olha só, eu não sei quem é você, eu não sei como eu vim para aqui, mas eu posso dizer uma coisa. Olá, eu me chamo Flynn Rider. Como está o seu dia? Ok, Flynn Rider. Quem mais sabe da minha localização? Você não viu nada do que eu falei, né? Olha, eu estava perdido na floresta, sozinho, fugindo dos guardas, vi sua torre subir. Cadê minha coroa? Eu escondi num lugar que você jamais vai encontrar. Jamais vai encontrar, é? Deixa eu ver... Está atrás dos livros, não está? Fala aí. Não, não está. Está, falou que está, viu? Está atrás dos livros... Não pode falar? Ai, vou ter que esconder em outro lugar. Sem você saber também. Ai, tem um, dois. O negócio doi, hein? Agora está num lugar que você jamais vai encontrar. Será? Tem uma vida ali. É uma vida. É, aí só, me diz aí. O que você quer com o meu cabelo? Vendê-lo? Cortado? Por que, Jair, juiz, eu queria seu cabelo. Você não quer meu cabelo? Claro que não. Um minuto. Tem dois. Então, Pascal, o que é que está? Se você acha que está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Espera aí, ela não está falando com um sapo? Ela está amarela. É igualzinho, um sapo. Então, tem um... Ótima ideia, Pascal. Pera aí, por favor, escuro de... Ela vai seguir o ordem de um sapo. Então, Flynn Rider, você sabe o que são essas luzes? As lanternas, que fazem para a princesa todo ano. Lanternas? Sim, lanternas. Ai, eu sabia que não eram estrelas. Não, são estrelas. Então, eu vou te propor um trato. Ah, um trato? E qual seria esse trato, hein? Você vai me levar até essas lanternas em segurança. Que vai me trazer de volta para a torre em segurança. Então, só aí, depois disso, eu devolvo a sua preciosa coroa. Lorena, infelizmente não vai rolar, porque eu e o reino, a gente não está se dando bem no momento. Eu peguei algo que não tive, então esquece, não vai rolar, tá? Olha só, eu não sei o que te trouxe aqui. Ah, não? O acaso? O destino? Nunca falo! Pode ser, não é? Eu decidi confiar em você. Peça em ideia. E acredite, quando eu digo que você pode destruir essa torre, tijolo por tijolo, você jamais vai encontrar sua preciosa coroa sem a minha ajuda. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Eu te levo para ver as lanternas flutuantes, te trago de volta em segurança e aí você me devolve a coroa. Sim, eu prometo. É, promete. Tudo bem, a Lorena não deixa outra opção. Lá vai o meu piquinho. Que lindo. Gouma! 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 Até que enfim chegou, é a minha hora. Como está tão perto, eu preciso ousar. Mas se divertecer, tem que ser agora. Será? Não. Lá vou eu. Gouma! 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 Fui. Gouma! 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 O cara trama a terra do jeito que pensei Sentir o escuro da brisa, estar com o mar de reis Completamente inível, como sempre sonhei Sair andando, correndo, pulando Em frente, dançando, cabelos no baldo Estão me enrolando, soltando, em fim declarando Minha vida começa aqui Boa! Boa, Jorinha! Já foi demais! Eu não sabia o que você contava, Amorinha Agora vambora, porque eu não tenho o dia inteiro Tenho que te levar pra ver as lanternas Tenho que te trazer de volta em segurança E recuperar o que importa, que é minha coroa Linda, maravilhosa, pra poder... Eu não acredito que eu fiz isso Você fez Eu não acredito que eu fiz isso Você fez sim, Amorinha Eu sou uma péssima filha E pronto Mas a sensação é tão boa Minha mãe vai ficar tão triste Minha mãe Ela vai me odiar pra sempre Mas eu não quero sair Vou voltar! Acho melhor voltar É melhor voltar Eu sou uma péssima filha Eu sou uma péssima filha Amorinha Amorinha, deu pra ver que você tá no conflito interno aí, Amorinha? O que você acha? É, eu acho que não, eu tenho certeza Mas olha, eu te entendo Aquela mãe super protetora Viagem proibida Mas olha, você tem que passar por isso É? É Você vai me perguntar Será que sua mãe merece isso? Não, claro que não Nenhuma mãe aqui merece isso Você é enganada pela própria filha Isso vai destruir o coração dela? Vai Despedaçar sua alma? Com facilidade Mas você tem que fazer Destruir o coração dela? É Despedaçar a alma dela? Ai, você tem toda a razão É, ela tem razão Olha, nem acredito no que eu vou falar Mas eu vou falar, olha só Eu te levo de volta pra sua torre Você volta pro seu relacionamento De mãe e filha Baseado em confiança mútua Me devolve a minha coroa E pronto, seremos amigos pra sempre Olha que legal Como é que é? Amorinha, o que eu preciso fazer Pra você me devolver a coroa? Você vai me levar Até as malvernas flutuantes? Alô? Ou Eu vou usar isso Ah, vai, é Vou Vai usar Cuidado, essa floresta é cheia de perigos, hein? O que é isso? O que é isso? São as filas? São as filas? Eu vou me levar Ah, lorinha, você tá apagando mico, sabia? Tem nada nessa floresta Eu me exaltei um pouco É, você exaltou um pouco É melhor de qualquer forma a gente evitar esse tipo de confusão, né? Tipo, vilões, assassinos É, você tem toda a razão, lorinha Você tá com fome? Sempre Conhece um lugar ótimo pra gente comer Ah, é? Onde? Ah, você vai saber quando a gente chegar e olha Não vai ser pelo cheiro da comida, não Ai, que cansaço essa viagem, gente Não tô entendendo Por que que a Rapunzel me mandou pegar essas conchas brancas, tintas, tão longe Alguém sabe de alguma coisa? Não Não acredito E aí, você? Ah, Rapunzel Volta aqui Ah, fica em algum lugar por aqui, lorinha Olha, tem certeza que a gente não tá perdido Daqui a pouco a gente chega Olha Ali está, olha O patinho aconchegante Ai, eu adoro o patinho Você adora? Espere só pra experimentar o patinho da casa Olha que lugar flamengo Que lugar aconchegante Vem pra cá Opa, tudo bem? Essa mesa aqui tá perfeita pra gente, lorinha Senta aí Sente só o cheiro do lugar Metade Fede Agora a outra metade Cheira mal Ah, parece suvaco de bode isso aqui Nossa, o que copo é louco É, ela tá deixando eu crescer, amigo Peraí É sangue no seu bigode? É sangue, ele percebeu Ah, lorinha Ele tem muito sangue Não é pouco sangue, não Lorinha Tá tudo bem com você? Não Pois é Olha só Se você não consegue lidar com um lugar como esse Cinco estrelas Ambiente familiar Olha, acho melhor a gente desistir dessa aventura Eu te levo de volta e pronto, né? Porque isso aqui é o melhor que eu posso propor Se você não conseguir aguentar isso vai começar o melhor Vem lá Sai daqui Este aqui é você Ah, claro que não Olha isso Olha esse nariz Parece o seu Hulk É ele sim Só o nariz tá diferente É ele, gente É ele mesmo Olha, olha A recompensa irá me dar um novo garanchol Um novo garanchol Eu preciso de muito dinheiro. Não sou os bota. Não sou os bota. Não sou os bota. Ela precisa de mim. Ela precisa de mim. Ele vai me levar até as lanternas futuras. Eu sonhei com isso a minha vida inteira. Qual é o problema de vocês? Nunca tiveram um sonho, não? Acho que vai dar fim. Aaaaaaah! 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 Sai daqui! Não saio! Eu... Tive um sonho, maldito. Sou malvado e violento. Teu riso é tão gostento. As minhas mãos têm marcas bem a vixar. Apesar de ser marmanjo do meu jeito e do meu cancho. Meu sonho sempre foi pra mim a vixar. Imagine eu no pau tocando os asas. Apelendo as teclas de marquinhos. O meu forte na verdade. Assim que a verdade. Tô abrigado. Com todo o mundo sonho, eu vejo sim. Consigo sim. Consigo sim. Consigo sim. Desde o que a final ninguém é tão ruim. Com todas as vezes causo dores. Mas só um dos sonhadores. Com todo o mundo sonho, eu tô indo assim. Tô abrigado. O que é isso? Tanta aí! Tanta aí! Tanta aí! Tanta aí! Tem um marco com a cicatriz. Tem espósforo, sim. Tanta lá! Tanta lá! Tanta lá! Tanta lá! Eles me montam respostos, fazem dar então Mesmo assim, procuram uma pessoa Imagine, eu confundaria passar Dentro de um barco e vem assim Apesar de te sorprendendo Com uma voz, não me rio Com todo mundo, o sonho eu tenho assim Eu penso em sim Você fez quem? Foi um sonho assim E afinal, ninguém é tão ruim Apesar... É que era horrível Eu sou amante Eu não sou guerreiro Com todo mundo... Eu tenho fã Eu tenho fã Eu tenho fã Você aí! É comigo? É, só é o teu sonho Não é? Desculpa, eu não quero nada, esquece Oh, sim! Tem sonhos, mas nem tanto Mas sim, primados São em algum lugar insolado Uma ilha no verão Com pilhas de dinheiro ao meu lado Tenho fã Você tem sim Você tem sim Foi um sonho assim É a coisa toda hora que sou comigo Mais de duas horas Mais de duas horas Mais de duas vezes de fora Com todo mundo, o sonho eu tenho sim Você tem sim Foi um sonho assim Que chocau que não ninguém é tão ruim Não é um sim Pois lá no fundo, o sonho eu tenho sim Vamos ver Olaaaaa! Muito bom, amigos! Vamos qualquer umazinha Vamos com mais uma Vamos caráxer O próximo O arras está o dia O arras está o dia Ok, vamos ver Os guardas do mundo Não, 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 não Não sei fazer isso Sai daqui, tão idiota Eu não sei sair daqui não, hein? Eu não sei sair daqui não, hein? Viva os seus sonhos! Olha, muito obrigado pela ajuda. Eu vou viver meu sonho intensamente. Eu tô falando com ela, o Brancão. E ela ao Monocelha tá em troca. Obrigada. Eu sei que você é meio grosso, mas obrigado aí pela ajuda, tá? Sai daqui! Ai, ai, ai! Fora essa! Que coisa, cara doido! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Chame a polícia! Não faz isso não! Esta bela morena lombou meu coração! Ai, que cantada boa! Ah, mas onde é que eles foram? E aí? É claro, e o Rapunzel. Eles foram passear na feira, lá onde você tá devendo. Ai, eu quero ir lá! Eu preciso pagar o ouro! Florinha! Foi incrível o que você fez lá na taverna! Sim, eu não sei! Ah, eu sou muito! Quer dizer... Sem nada! Ah, para de modéstia, vai! Mas então, Simrider, qual é essa história, hein? Opa, parou, parou, parou! Passado é passado e ele fica no passado! Se bem que eu tô interessado no seu, hein? Eu sei que eu não devo perguntar da sua mãe! Não! Nem do teu cabelão! Não! E eu tenho medo de falar daquele sapo esquisito! É um cabelão! Ah, que seja, Lorinha! Se você queria tanto ver as lanternas tudo antes, por que você não foi lá antes? O que é isso? O que é? O que é? Não ri! Meu nome é José Bezerra! Eu acho que todo mundo tem segredos, né? Ah, é? Deve ser! O que? O que? Meu cabelo é mágico e brilha... O que é isso? O que é isso? Olha, não surta, tá? Florinha, você tá muito enigmática envolvendo minha mão machucada e nesse teu cabelo que brilha! Brilha, linda flor, teu poder venceu Traz de volta já o que uma vez me deu Cura o que se feriu, salva o que se feriu Traz de volta já o que uma vez foi meu 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 Não surta, tá? Não dá a boca José? Aceite a raiva? Por que que eu surtaria? Ela só furou a minha mão! Só que aí! Ah, ficou mãe! Ah, eu vou matar aquele rider! Eu que vou matar aquele rider! Eu vou matar aquele rider! Ah! Parem de ficar perseguindo o próprio rabino de vocês que nem cães e gatos! Olha isso! Eu tenho uma coisa muito valiosa que eu acho que vocês estariam interessados O que é? É isso aqui? Oh! A coroa tá com a coroa! Sem graça! Você! Eu tenho sabe o que? Uma coisa muito mais valiosa do que isso aqui? O que que é valiosa, senhor? Me conta, me conta, me conta A vingança contra o Flynn Vingança! 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 Quando tempo você faz essa parada aí? Ah! Eu acho que desde sempre! Desde sempre? Sério? Só que quando eu era pequena, as pessoas tentavam cortar meu cabelo pra roubar o poder dele Só que quando ele é cortado, ele perde o poder! Sim! E anda de cor também! Caramba! Então também protegia minha mãe e me deixou lá no Corviz Que ninguém tivesse fazendo o mal, sabe? Peraí! Você nunca saiu da torre e quer voltar pra lá? Ah! Você é doida! É complicado! É muito complicado! Mas então, José Bezerra, né? Opa! Parou! Eu já sei onde você quer chegar, mas eu vou poupar você e todo mundo aqui da triste história do garoto órfão que não tinha nada Ah! É uma história meio depressa, sabe? Vou ter que contar, né? Tudo bem, olha só, todas as noites eu lia para as criancinhas um livro chamado As Aventuras de Flanagan Ryder Era um patife, fanfarrão, cheio da grana Se dava bem com a mulherada e tudo mais, mas olha, ele não se gabava disso Ah, e ele também era ladrão, é? Não Ele era rico, sabe, podia viajar para onde quisesse, comprar o que quisesse Ah, sei lá, para um garoto órfão como eu, achei que era a melhor opção Mas você não pode falar isso para ninguém, podia acabar com a minha reputação Eu não vou falar É, uma reputação falsa é tudo que um homem tem, não é mesmo? Fala aqui Lourinha, eu vou pegar um pouco de lenha, porque vai que esfria durante a noite, né? Acho difícil, só um pouco calorão, mas eu já volto, tá? Ah, mas espera O quê? Só para você saber, eu prefiro José Bizerda que Flynn Ryder Ria agora É, eu vou fazer o quê? Achei que ele não fosse sair daqui nunca mais Mãe, como é que você me achou? Foi fácil, Rapunzel, eu segui o som da traição, a amiga também me ajudou e eu te encontrei Ah, mãe, mas é que você não entende, aconteceram coisas incríveis Nada de incrível, vamos para cá Não, mãe, eu aprendi várias coisas, eu até conheço Para casa, Rapunzel Eu até conheço uma pessoa Um ladrão procurado, tô tão orgulhosa, Rapunzel Chega de faleçada e vamos embora Calma, mãe, você aqui, eu acho que ele gosta de mim Ai, Rapunzel, que piada Quem te aguenta, olha pra você Por favor, né? Anda, chega! Não! Eita, coisazinha de fora Dois dias só foram de casa, tá vendo a adolescência, pessoal? Sabe o que ele quer? Deixa de ser boba Ele só tá querendo isso aqui, ó Como nada, vai Entrega-se pra ele, você vai ver o que vai acontecer Nunca mais ele vai te encontrar, Rapunzel E depois não venha correndo pros seus pratos Não, mamãe, só vinha de avelã Não, tá Florinha, eu não achei lenha não Mas olha, acho que nem vai esfriar Vem cá, deixa eu te perguntar Quem é com a chance de eu ter ficado com superpoderes Porque ia ser incr... Tá tudo bem? Tá, tá sim, eu só me distraí um pouco Tá, então foca aqui, porque a pergunta é interessante Seria incrível eu ter superpoderes, sabe? Bonitão, eu sempre fui Nasci assim, fazer o quê? Mas superpoderes, imagina... Olha só Só pra você saber Hoje é o dia mais importante da minha vida E também é meu aniversário Ah, sério? Ah, então vamos Não Eu vou te levar pra um lugar incrível Você não quer ver as lanternas? Como? Eu consigo o melhor lugar com a melhor vista Pra gente ver as lanternas Vai ser incrível Tá tudo bem Eu tô apavorada Por quê? Porque eu sonhei com isso a minha vida inteira E se não for tudo isso que eu imaginei? Confia em mim, Lourinha Vai ser Mas e se for? Se for é a melhor parte Você vai ter que buscar Um novo sonho Vem Tantos dias Olhando das janelas Tantos anos Presa sem saber Tanto tempo Nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui A luz das estrelas Vem aqui Vejo meu lugar Se aqui Sigo sentir Estou onde Deus está Vejo em mim a luz pegar Passou o meu banho Vejo em mim a luz pegar Lá no alto Lá no alto Me conduz E ela pode transformar De uma vez Tu me rei Tudo amor Pois agora vejo É você Amor Rapunzel Eu trouxe um presente Para mim Você queria tanto ver Mas achei que você ia gostar Obrigada Também tem uma coisa para você Sério? Na verdade é uma coisa Que eu já admiro Antes de ter uma opinião Que eu não me sabe Mas é que eu estava com medo Só que agora Eu não estou mais com medo Você consegue me entender? Estou começando Tantos dias Sonhando Tantos anos Tanto tempo Nunca chutando As coisas Que o jeito são Ela que A luz das estrelas Por ela que eu penso, ela que me faz sentir que eu sei pra onde eu sou. Vem em mim a luz brilhar, já passou o meu coelho. Vem em mim a luz brilhar, no alto me conduz. E ela pode transformar, que uma vez o meu inteiro. Todo é o único coisa que eu vejo, é você. É você a luz. É você a luz. É você a luz. Rapunzel, eu preciso resolver uma parada que eu já devia ter resolvido há muito tempo, sabe? Mas eu vou num pé e volto no outro. Tá. Mas você me espera. Espero, mas você volta mesmo. Claro, não vou demorar, você não vai nem perceber que eu fui. Alguém viu Ryder por aí? Alguém viu Flynn? Alguém viu Ryder por aí? Alguém pode me esconder? Alguém, alguém? Funciona! Não! Amigos! 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 Ah, vocês estão aí. Olha, eu tô procurando vocês há um tempão. Nada dos amigos não. Ah, não me olha com essa cara. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que eu fiz besteira, mas olha, eu tô aqui pra me rir de mim. Ah! Você tá aqui pra quê? Pra me rir de mim. Pra rir de mim? Ah! Meu Deus, como é escrito agora isso? Não, ela me rir de mim. É pra eu consertar as coisas, tá bom? Olha, vocês podem ficar com a tua coroa e eu nem quero a minha parte. Mas eu vou pegar o jogo de novo, não é Ryder? Jogo? Que jogo de novo? Seu pego que você encontrou, algo muito melhor que a coroa! Algo muito mais valioso, Flynn. Não, 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 calma aí. O que pode ser mais valioso que essa coroa? Chega! Em vez disso a gente quer garoto. Ah, não, não, não. Me solta. Rapaz, 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 rapaz. Me solta muito, Flynn. Me solta, seu bruta multis. Sai, me solta. Me já te soltei. Ai, eu sabia que... Ele fugiu. Como assim? Foi uma troca justa. Não é verdade, não fugiu. Pelo cabelo. Que? O que você tá falando? Quem pagaria pra ficar jovem? Não! Me solta! Me solta! Mamãe! Rapunzel! Rapunzel! Você também? Tá ferida? Meio machucado? Não, mamãe. Ai, vamos pra casa, Rapunzel, mamãe. Já vi muito mais. Eu tô te falando. Vamos pra casa. Começou a pedir avelã. A gente finge que nada disso aconteceu. Rapunzel! Rapunzel! Eu descobri tudo. Você é a Princesa Desaparecida. Não conseguem. Eles procuram esse tempo todo. Pensa! As lanternas todo ano não são aniversário. O que ele tá falando, mamãe? Não sei o que ele tá falando. Você não é minha mãe? Eu sou a Princesa Desaparecida. Não! Você... Você me escondeu naquela torre pra... Pra... Pra me proteger. E na verdade eu devia ter me protegido de você. Não! Você tava errada sobre o mundo. Tava errada sobre mim. Só pra te proteger, minha querida. Você nunca mais vai encostar no meu cabelo. Fala isso, Rapunzel. Então é pra você ouvir uma desigualdade na história? Eu não vou ser a Princesa Desaparecida. Pai! O que você fez? Nada! Foi só uma soquinha. Você me deixou nervosa. Carreada... Mas você fez... Você tava tomando. Não foi. Fala com zero. Fala com zero. Fala com zero. Vamos embora. Ninguém vai saber. Não. Fala com zero. Ninguém vai saber. Não. Fala com zero. Não vai. Vou te ajudar. Sai daqui! Não saio. Vamos. Vamos pra casa, ninguém vai saber. Me deixa o papá. Por favor, me deixa o seu papá. Que aí eu vou com você. Rapunzel, se você fizer isso, presta atenção Rapunzel Nem quem morre é você Anda! Que espera Rapunzel? O que? Quem eu sou? Não! 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 O meu camelo mágico não! Eu estou envelhecendo rápido demais Rapunzel! Não faça isso! Ai! Socorro! Ai meu Deus, não estou mais andando O que você fez? Rapunzel, não podia deixar você fazer isso, eu tive que cortar o teu cabelo Rapunzel 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 O que? Você é meu sonho Você é meu sonho João José O amor Você é meu sonho Amor Eu estou Eu estou Ai meu Deus Rapunzel O que foi meu O que uma vez foi meu O que uma vez foi meu Que eu Rapunzel Eu já te falei que eu tinha uma queda por ruivas Volta pra casa, Rapunzel Eu sei que vocês querem saber o que aconteceu Depois que a Rapunzel me salvou Eu falei que eu tinha quase morrido, né? Olha, Rapunzel voltou pra casa E agora ela finalmente tinha uma família O rei e a rainha ficaram muito felizes Com o retorno de Rapunzel Bom, eu mudei completamente Voltei a me chamar José Bezerra Parei de roubar E olha, eu sei que vocês querem saber se eu e Rapunzel nos casamos E eu devo confessar Que depois dela ficar insistindo Insistindo, insistindo Eu finalmente aceito o pedido Ela tá aqui, não tá? É, pois ela ouviu tudo que eu falei, né? Tudo bem, eu confesso Eu a pedi em casamento E se eu te feliz de parar sempre? Para tudo sempre Saltos, sabe? E aí Música Eu quero aqui, eu quero algo pra mim Que vai matar minha vontade, algo pra mim Eu quero tudo, liberdade, algo pra mim Que vai matar minha vontade, algo pra mim Eu quero tudo, liberdade Ele vive no mundo dele Ela quer desventar mistérios Aquele momento em que tudo era pariu É quando surge alguém pra virar seu mundo ao contrário Eu quero algo pra mim Que vai matar minha vontade, algo pra mim Eu quero tudo, liberdade, algo pra mim Que vai matar minha vontade, algo pra mim Eu quero tudo, liberdade, algo pra mim Eu quero tudo, liberdade, algo pra mim Mas agora é o mundo, liberdade, algo pra mim Tudo fica maravilhoso E agora é só amor pra gente celebrar Eu quero tudo, liberdade, algo pra mim Eu quero tudo, liberdade, algo pra mim Eu quero tudo, liberdade, algo pra mim